Hyundai inova mais uma vez, vai lançar um veículo movido a cocô, é isso mesmo que você está ouvindo falar aqui aquilo que você joga fora no banheiro todos os dias vai virar o combustível do seu automóvel eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer isso porque basicamente o abastecimento vai ter custo zero antes de iniciar o vídeo, eu te peço, amassa o like aí que é importante para nós você caiu de paraquedas no vídeo e não está inscrito? se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui e me conta de onde você assistiu o vídeo Hyundai não cansa de inovação e agora lança um carro movido a cocô é isso mesmo que vocês estão ouvindo falar aqui, parece brincadeira né mas é justamente isso, cocô, aquilo que a gente acaba jogando fora do nosso corpo que não serve para nada e a Hyundai mais uma vez inovou e desenvolveu um carro movido a cocô vou mostrar para vocês durante o vídeo como que é esse carro para vocês poderem entender do que a gente está falando aqui, fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo porque é bem interessante essa maneira que a Hyundai resolveu abordar e transformar cocô em hidrogênio é isso que ela vai fazer gente, espera aí um pouquinho né, vamos com calma ela vai transformar cocô em hidrogênio de uma forma bem inteligente viu por conta disso um carro 100% voltado a cuidar do meio ambiente é um carro diferente e a Toyota e a Hyundai estão fortes nesse segmento estão apostando bastante nesses carros movidos a hidrogênios e gente, ele vai usar sim dejetos de cocô, tanto de humanos como de animais vou mostrando para vocês aqui durante o vídeo como que é esse processo né enquanto a grande maioria das montadoras aposta fortemente em uma frota de veículos 100% elétrica a Hyundai e a Toyota acreditam que há espaço para um carro movido 100% a hidrogênio só que a marca sul-coreana, a fabricante do HB20 tem como abordagem bem curiosa sobre isso ela vai usar cocô para produzir hidrogênio Anunciado durante a CES, o programa da Hyundai para produção de hidrogênio usará dois métodos o primeiro chamado de WestTow Hidrogen o SA resíduo orgânico com restos de comida além de cocô de animais e humanos para produzir biogás com ele, a Hyundai faz a extração do dióxido de carbono e produz hidrogênio uma forma bem inteligente né porque ela está ajudando a despoluir o meio ambiente usando aquilo que seria lixo além disso também ela usa um processo bem interessante que chama Plastic Tohidrogen na qual a marca usa plásticos que não podem ser reciclados por derretimento os gasificando ela usa gás ela gasifica esses plásticos para depois separar os elementos do hidrogênio que serão resultantes da transformação em ambos os casos a produção de hidrogênio usa recursos que seriam transformados em lixo que iriam poluir o meio ambiente para a Hyundai o hidrogênio é parte fundamental no mapa de sustentabilidade da Hyundai como uma fonte de energia limpa ou seja a marca tem real intenção de transformar combustível em uma alternativa do futuro para além dos modelos puramente elétricos que já são vendidos aqui hoje a grande vantagem dos carros a hidrogênio como o Hyundai Nexo ou o Toyota Mirai é que o carro limpa o meio ambiente ele puxa o ar poluído para fechar o processo de produção de energia pelo hidrogênio e tem como resultado a produção de água potável pura no escapamento ou seja quanto mais roda mais despolui o ambiente ô gente eu achei inteligentíssimo essa sacada né eu não sei você você acredita que carros movidos com hidrogênio limpo como esse que a Hyundai está lançando aí pode ser capaz de ajudar a gente a diminuir o aquecimento global a melhorar a poluição da atmosfera você acredita que este carro sustentável vai funcionar aqui no Brasil eu gostaria de saber a opinião de vocês porque a gente está aqui sim trocando informação justamente para isso né então se você concorda que isso pode um dia melhorar a vida do ser humano aqui na terra não só no Brasil coloca nos comentários gente que eu gostaria de saber sim olha se você ficou nesse vídeo até agora e ainda não deu aquele like maroto eu peço para você ajuda a gente aí ó amassa o like compartilhe o vídeo para levar a informação um pouco mais longe e não deixa de me contar de onde você viu o vídeo descendo na descrição você vai encontrar nossas lojas virtuais na Amazon e no...